Amo, quem é o mais briguento? Quem usa mais o celular? E um dos assuntos mais comentados no Twitter é Power Club, que começou hoje, nesse exato momento. E o que chamou a atenção de todos na web é o cabelo da Mirella, que está um pouco estranho, está visivelmente que é uma peruca. E aí, gente, o que vocês estão achando da estreia de Power Club? E para qual casal vocês estão torcendo? Corre aqui e deixe nos comentários, fique ligadinho que já já tem mais. E o que você achou do cabelo da Mirella? Será que é peruca ou ela pintou mesmo? E esse reality promete, a gente vai fazer a cobertura dele do início ao fim. Então, não perca o nosso canal, já vai deixando aquele super like, que a gente vai postar tudo para vocês. Então, estreia Power Club!